venenosa é pior do que coca cascabel seu veneno é cruel eu tô bem você é esse estava sentindo nossa gente eu sinto muito gelada eu sinto muito frio aqui dentro do estúdio é muito gelada eu tô bem essa roupinha tranquilinha com detalhes indian assim aqui que tá usando agora todo animal print mas é só só essa feia que a gente não mata uma onça para colocar aqui não é tudo fake essa aqui será que essa notícia não é feita então essa notícia até então ela ainda não se pronunciou mas a bonitinha que está sendo processada por dívida de ptu não pagou e ptu mas é muito famosa muito é muito famosa não pagou e pt ou seja não tá fácil pra ninguém dinheiro ela tem até onde a gente sabe dinheiro tem dia mas não paga e ptu a gente tem que saber depois qual a explicação porque até agora ela não se pronunciou assessoria dela e tal não deram aí uma definição sobre o porquê que ela não pagou esse ptu mas já já a gente conta quem é talvez a menina saiba disso será que a menina boa tarde para você tudo bem bem boa tarde coisa tudo bem com você na na toca que você mora cobra mora onde toca buraco é cobra mora onde boa pergunta eu sou eu sou eu ptu tá em dia amiga a gente tem prima minha sendo vista dentro de motor de carro banheiro em baixa sanitária atenção noticiário policial aqui na hora da venenosa gente então vamos falar um dessa história né da da rádio que foi assaltada lá em são paulo olha uma rádio online estava transmitido um programa ao vivo e foi assaltado e uma das pessoas que estavam um dos participantes desse programa é o ex-integrante do grupo salta samba o pinha presidente ele era um dos participantes e o assalto gente foi transmitido todo ao vivo quer ver vamos mostrar na reportagem uma câmera de segurança gravou que parece ser o carro usado pelos assaltantes o veículo preto aparece dando ré não é possível ver a placa e nem os criminosos descendo o carro fica estacionado por cerca de cinco minutos em frente à rádio dez minutos depois chega a polícia dentro do prédio um programa era transmitido ao vivo pela internet do lado direito estão três apresentadores entre eles josimar rodrigues e ronaldo braz além de uma convidada tassiane martins miss são paulo plus size eles entrevistam também pinha ex-integrante do grupo exalta samba e a intérprete da vai vai graça e brasil de repente a porta se abre é o diretor da rádio já rendido pelos assaltantes armados quem está no estúdio se assusta os ladrões pegam os celulares em cima da mesa e fazem ameaças eles roubam relógios e joias o assaltante aponta a arma para um dos apresentadores a transmissão é interrompida antes dos criminosos fugirem as vítimas ficam trancadas no estúdio a rádio funciona nesta casa no jardim europa região nobre da cidade na fachada não existe nenhuma placa que indique que é um prédio comercial o programa que estava no ar e até às dez da noite a poucos metros daqui bem ali na esquina funciona uma guarita de segurança 24 horas mas de acordo com os vizinhos o vigilante não percebeu que se tratava de um assalto isso porque segundo o diretor da rádio os criminosos chegaram disfarçados de entregadores de pizza como a gente está acostumado a pedir pizza pedir alguma coisa para comer eu pedi que ele aguardasse um pouquinho e voltei na hora que eu voltei ele bateu de novo e aí foi a hora que eu peguei a chave abri ele já colocou a arma na minha cara falou que era assalto aí entrou quatro já de uma vez alessandro foi o primeiro a ser rendido os assaltantes reviraram outras salas antes de entrar no estúdio pinha acredita que eles invadiram a rádio por engano com certeza eles erraram lugares acho que assaltar alguma casa erraram o endereço porque lá é um estúdio não tem dinheiro não tem nada lá é uma rádio enfim a polícia acredita que dois ou três criminosos participaram do assalto até agora ninguém foi preso muito violento deram coronhada a todo tempo é violentos demais dizendo que ia matar que ia dar tiro que ia se não encontrasse dinheiro que queria dinheiro e é isso aí é o sufoco aí que esse pessoal passou aí durante a transmissão ao vivo a gente viu aí dá pra ver pelas imagens imagens nítidas né e igual igual o pinha falou podem ter invadido por engano porque na fachada não tem nada que indique que é uma rádio é eles podem ter invadido por engano e ele acaba que o que tem o que tinha para levar ali basicamente eram celulares porque normalmente é aparelhos maiores é às vezes não era o interesse deles e mas infelizmente a gente vê aí que nem as rádios nem os profissionais aí que estavam ao vivo sendo transmitido ao vivo o programa foram é né poupados dessa violência que está aí que eles sejam descobertos e presos quanto antes quanto antes vamos falar de belo mas envolvido agora com um advogado como assim gente é assim a gente vai falar de belo de viviane vamos fazer um bolo assim mas por enquanto só de belo o belo a gente volta e meia conta que ele está com alguma dívida né pra uma dívida pendente algo processo algum processo e dessa vez o belo está devendo para os advogados dele o belo não pagou os advogados não pagou os advogados e ele estaria devendo em cerca de 50 mil reais é a um antigo escritório de advocacia que defendeu o belo em algumas causas normalmente eles cobravam em 10% das causas e aí já tem um tempinho que eles vêm tentando receber esse dinheiro do belo não conseguiram um dos advogados até disse o seguinte nós temos esperança na justiça chegamos a conversar com ele tentar um acordo ele disse que vai pagar mas até hoje não recebemos o processo foi aberto na sétima vara civil de Niterói né e há dois anos que esse escritório tenta receber esses honorários do belo porque já tem aquela denúncia de não pagar condomínio não pagar aluguel chegaram a ser despejados ele tem uma dívida com o Denilson Denilson ex-jogador a dívida antiga então assim volta e meia gente meia que conta que o belo sempre tem alguma dívida e agora justo com os advogados que defenderam o belo em algumas causas você não está pagando advogado hein ou seja o belo que feio hein meu bem não é amiga literalmente o belo a gente vai pegar o ganso aí pra lembra daquele vídeo da viviane cantando a música do delo do dele aí ó saltei ó vamos relembrar agora eu quero ouvir hein ela comemorando cantou a música e falou o nome do belo né isso a respeito desse vídeo a viviane disse o seguinte que ela cantou várias outras músicas de vários outros grupos como arte popular e salta samba e essa música era do soeto ela cantou e ela era uma música que ela gostava que ela não teve a intenção de debochar de ser maldosa nada disso apenas tenho maturidade para ouvir uma música do soeto uma música que eu ouvia bastante aí ela ainda repetiu não quis afrontar ninguém não quis debochar de ninguém tenho maturidade para ouvir música do soeto agora se eles lá do outro lado não tem maturidade para me ver na televisão aí já é outra história eu só estava me divertindo eles quer dizer o belo e agraciano justamente então a viviane que deixa bem claro que ela tem maturidade sim pra cantar é sou o eto eu só ainda não entendi a parte que ela grita o nome do belo também cantar é uma coisa gritar o nome é outra rolando assim pelo menos que chegou em mim já por umas três pessoas que dizem que parece que teve uma época que o belo tentou proibir a viviane de falar o nome dele alguma coisa assim aí parece que ele perdeu e aí ela quis gritar belo para mostrar que pode gente essa foto é o máximo mas enfim a explicação oficial da viviane é essa é maturidade agora falando em maturidade como é que nossa amiga fernanda canjo como é que ela sorri é o que ela ri para trás daqui a pouco você vai ver fernanda canjo na cozinha já já a gente vai ver a rica na cozinha na cozinha antes porém de chamar a fernanda canjo nós vamos trazer pra você que hoje quarta-feira tem estreia aqui na record tv é o top chef top chef brasil as onze e meia da noite né cristão as dez e meia as dez e meia da noite estreia do top chef brasil a repórter angélica sater vai adiantar um pouquinho do que vai acontecer nessa nova atração da record tv olá pessoal eu tô aqui no mercado da cozinha do top chef brasil que estreia hoje aqui na record tv às dez e meia da noite e aqui comigo trio de jurados felipe bronze que além de jurado é quem vai comandar esse reality show felipe estreia hoje como é que tá tudo preparado dez e meia da noite começa aqui na record tv o maior reality de gastronomia do mundo pessoal finalizando aqui os detalhes o mercado tá lindo tá tudo prontíssimo só pra entrarem os dezesseis melhores chefes do brasil em busca do prêmio de primeiro top chef brasil dos trezentos mil reais que é uma bela grana né manuel bassolei além desses ingredientes todos que a gente tá vendo aqui que vão estar à disposição dos participantes tem outros que a gente não não consegue enxergar mas que fazem diferença para esse programa que vai fazer toda a diferença que vai fazer uma grande diferença o ingrediente que eu gosto muito o ingrediente que se chama diversão aqui vai ter muita diversão vai ter competição mas principalmente competição bem divertido aileen aleixo é crítica gastronômica aileen vai ser uma competição acirrada afinal todos eles são é já chefes de cozinha cozinheiros profissionais todos são ótimos cozinheiros profissionais tem um padrão de excelência alto que a gente quer aumentar mais ainda aqui no top chef e o que eu tô louca pra ver além de pratos incríveis é uma competição acirradíssima porque no final só um vai levar o prêmio muito bem então tô aqui com esse trio maravilhoso pra convidar todos vocês a assistirem, acompanharem, se deliciarem hoje à noite com a estreia de Top Chef Brasil às dez e meia aqui na Record TV Top Chef às dez e meia da noite hoje quarta-feira aqui na tela da Record TV e como a gente já falado da rica Fernanda Arcanjo rico rir pra trás, gostei dessa ideia a Fernanda Arcanjo foi desafiada a preparar um prato para um chefe de cozinha experimentar será que ela, será que deu certo? será que ela venceu esse desafio? será que ela conseguiu? gente, estou curiosa vamos conferir? vamos conferir quem manda nessa cozinha aqui é o Ângelo e é ele quem apaga incêndio também chefe há 14 anos, chega a servir 400 refeições por dia mesmo tempo que você está olhando uma coisa no fogão você está pensando no cardápio, às vezes você tem que digitar para fazer de um evento você tem alguém aqui cortando uma carne, você tem que ver se está tudo ok o forno está ligado tem alguém usando fatiador, você está escutando barulho às vezes você está com barulho estranho você tem que parar, ir lá, abaixar o fogo, dar uma controlada em tudo com pressão vocês estão acostumados a lidar? sim total? total ele sim poderia participar do novo programa da Record o Top Chef que estreia nesta quarta 16 cozinheiros profissionais vão ficar confinados e se enfrentar em provas de culinária você participaria de um programa como esse? um Top Chef da vida? você está disposto? claro, desde que não tem receita, não gosto de receita é mesmo? lá vale 300 mil reais e não é para amadores aqui como não vale nada é só uma brincadeira eu topei o desafio de cozinhar para o chefe você deveria ter vergonha eu sou tão estabanada na cozinha, Ângelo e não vou ter a ajuda de ninguém, é isso mesmo? não, ninguém vai te ajudar ai meu Deus do céu vou sair daqui daqui a pouco e voltar ao final volta não só quando estiver pronto só para degustar só eu vou fazer um risoto de linguiça com abobrinha bom, hein? vamos ver comece picando a linguiça cuidado com o dedo, hein? vamos fritar com cebola e alho fala eu vou colocar fogo na cozinha quando estiver tudo bem douradinho toca vinho branco meia garrafa de vinho branco é para ficar bêbada mesmo a linguiça use de preferência o arroz arbóreo esse próprio para risoto risoto tem que mexer o arroz, viu gente? vai mexendo não é que nem o arroz normal não esse aqui pode mexer deve mexer enquanto cozinha vamos ralar a abobrinha sem desperdício eu ralo quase a cabeça do dedo, ó tá ótimo ela vai para a panela agora com milho, queijo, sal ai, tudo de uma vez eu de top chef não tenho nada isso aqui vai ficar bem rapidinho porque senão ela some completamente a ideia não é essa é ter pelo menos um pouquinho dela no prato milho só mais um pouquinho d'água para mexer melhor o queijo vai dar a liga vocês viram, né? não tem receita não é tudo no olho olha como isso já está com uma cara maravilhosa ai você vem com creme de leite, meu amor e ó e só mais um truquezinho agora uma manteiguinha que vai dar o brilho no nosso risoto é hora de encarar o jurado o lance é caprichar agora porque ai mesmo se não tiver ficado maravilhoso a aparência é boa e também não vou colocar muito pouquinho não porque eu não aguento aqueles pratos que vem assim só um pouquinho pra gente, sabe? então vou caprichar mais acho que tá bom chegou a hora oi angela oi angela tudo bem? tudo bem deixa eu só te lembrar de uma coisa eu sou jornalista, tá? então não seja muito cruel no seu julgamento demorou, né? ai, não, foi rápido foi rápido posso então provar? pode, por favor tá com a cara boa? não, tá lindo, né? começa dando a nota da aparência quem te ensinou isso aqui, caramba, olha só sou boníssimo sou demais por que que você é jornalista? ah, pra você vir aqui fazer a matéria não, ficou muito bonito gostou mesmo visual já tá assim pelo que a gente come primeiro com os olhos, né? que é velho ditado, né? ficou legal ficou legal assim, pra restaurante tá legal, sabe? é? claro mas não monta o seu nome, dá trabalho demais provar, hein? vamos lá ai, a cara, gente pode ser sincero que medo, gente, dessa cara alguma dúvida em algum momento? fala eu farei um igual ah, não, mentira igual não, muito melhor não, igual não, não tô acreditando sério? o top chef de verdade vai ser muito mais cruel um cozinheiro enfrentando o outro e todo mundo em busca do que euzinha consegui aqui com o meu risoto caipira eu não vou encerrar essa reportagem sem mostrar o prato do chefe a prova de que ficou bom mesmo ó, delícia eu acho que ele demorou um pouquinho pra ter coragem de experimentar no início que foi ele ficou olhando assim pra dizer eu como ou não como não, e meia garrafa de vinho querida Jesus, tinha arroz nesse vinho? ô Fernanda parabéns, Fernanda parabéns lembrando pra você que o top chef de verdade estreia hoje às 10h30 da noite aqui na tela da Record TV e lá meu amigo pela cara que pelo menos a chamada que a gente já viu daqueles dois jurados o bicho vai pegar olha são chefes profissionais encarando os chefes profissionais é verdade eu bem não perco por nada agora depois de comida vamos falar de Simária e Anitta Simária Simone e Anitta e o bicho perde ontem as coleguinhas fizeram uma coletiva pra divulgar o novo trabalho delas o trabalho aperte o play é o mais recente delas depois que voltaram com tudo com a agenda de shows e claro que perguntaram pra elas porque recentemente veio à tona novamente essa questão da briga das coleguinhas com a Anitta as três gravaram uma parceria em 2017 com a música louca e aí a Simária contou o seguinte olha nós vamos dar um conselho pra ela e ela não gostou às vezes a gente dá um toque pra alguém e a pessoa não quer ouvir isso acontece com a gente também só que a Simária garantiu que já está tudo bem com a Anitta porque elas se encontraram a Simária tentaram dar um conselho pra Anitta e a Anitta não gostou na época por isso a relação entre as três teria sido estremecida só que na verdade foi a relação entre a Simária e a Anitta porque a Simone ficou meio que neutra nessa história então continuou tudo bem a Simária garantiu que no encontro que elas tiveram com a Anitta durante a gravação do DVD da Ludmilla se abraçaram conversaram e disse que está tudo bem que essa briga mirabolante que dizem que existiu na verdade não existiu foi um desentendimento e que está tudo beleza e que se a Anitta precisar das coleguinhas elas estão prontas para ajudar a Anitta e se elas precisarem da ajuda da Anitta também são prontas para pedir Kids mas não me venham dar conselho vocês lá e eu aqui pronto cada no seu canto durante todo o dia tem muita coisa bacana na programação da Record TV e a noite também a noite também e a Juliana Pertini vai contar pra gente sobre essa programação Oi gente é quarta-feira meio de semana e olha que a Record TV Goiás vai movimentar a sua noite de hoje com uma estreia de dar água na boca vai ser bom demais mas antes veja as emoções de A Terra Prometida 7h45 essa eu não perco Josué líder dos hebreus tem uma esposa se essa mulher cair em nossas mãos estaremos com a vitória garantida nesta quarta 7h45 da noite tendo a Aruna como prisioneira teremos Josué em nossas mãos A Terra Prometida e às 8h45 tem Jesus na reta final da trama a cada capítulo mais emoção e ensinamentos Jesus Últimas Semanas fica ligado que às 9h45 tem o Jornal da Record as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com a imparcialidade e a verdade do jornalismo Record E às 10h30 tem a estreia de Top Chef Brasil o novo reality da Record TV 16 cozinheiros profissionais em provas de tirar o fôlego eles vão prender a sua atenção e lutar por um prêmio de 300 mil reais 16 participantes que já são profissionais vão ser avaliados pelos jurados eles vão direto da cozinha para o confinamento hoje 10h30 da noite estreia Top Chef E depois que você conhecer as novidades com a estreia de Top Chef Brasil tem muita ação em mais um episódio de Shades of Blue É hora do acerto de contas Vai ter muito sangue Temporada inédita É você, não é? O policial maluco Nesta quarta logo após a estreia de Top Chef Shades of Blue Segredos Policiais Então é isso aí Fique com a gente Fique de olho na programação da Record TV Goiás É, muita coisa bom o dia todo pra você aqui na Record TV Agora vamos falar de uma viagem? Vamos Porque a gente até viu aí a novela Jesus está nos momentos finais e a nossa repórter Natália Mendonça ela está fazendo uma viagem pra Israel e ela visitou ela está visitando vários pontos turísticos e um dos pontos que a Natália visitou e vai mostrar pra gente é justamente o local onde o corpo de Jesus foi levado depois da crucificação e eu acho que são imagens muito bem retratadas pela novela só que a Natália mostrando ali pra gente ao vivo e conferindo tem certeza que vocês vão gostar dessas imagens também quer ver? Solta o vídeo da Natália esse aqui é o local do túmulo de Jesus ele foi crucificado lá em cima só que lá na ponta e depois o corpo dele foi trazido pra cá vamos entrar ali aqui aqui é onde o corpo de Jesus ficou aqui agora tem essas grades claro pras pessoas não entrarem ali é muito raro isso aqui tá vazio como agora tem alguns grupos de estrangeiros ali fora claro que depois eles vão vir pra cá é aqui que ele ficou três dias o corpo ficou aqui três dias aqui na porta tinha uma pedra e quando ele ressuscitou ele saiu vou mostrar a pedra pode vir essa aqui é a pedra aí um abraço um abraço pra você Natália Mendoza parabéns olha só daqui a pouco você vai acompanhar aqui no Balanço Geral aqui na Hora da Venenosa a história de uma famosa que está sendo cobrada não pagou o IPTU o IPTU o IPTU mas ela tem dinheiro pra ah tem com certeza muito já já a gente conta quem é a famosa eu acho que você é fã dela vamos falar desse que até agora é considerado o show do ano o show do século da década do milênio do espaço federal Sandy e Júnior ai Sandy e Júnior solta os vídeos porque ontem a dupla fez um show especial foram contratados por uma apontadora e alguns vários famosos alguns vários famosos tiveram o privilégio de curtir esse show de Sandy e Júnior conseguiram ser convidados né amiga só sim totalmente só 5 4 3 2 1 pois é eles se reuniram aí nesse show né várias pessoas foram vários famosos a Taeme grávida a Camila Camargo grávida como é que é a ex do Neymar lá grávida a Luciele Camargo grávida não gente o que tinha de famoso nesse show aí o que tinha de grávida o que tinha de grávida não tá conseguindo pular não o Júnior tá aqui pulando o Júnior pulou vai tá mais quietinho deu pra ter ali um gostinho né do que que vai ser a turnê da dupla que tá dando o que falar por coisas boas e coisas ruins também quem é a famosa que está devendo IPTU solta aí Dudu faz a mágica querida do rostinho dessa famosa porque é muito famosa Regina Duarte a Regina Duarte tá sendo processada pela prefeitura de Ilha Bela desculpa por conta de cobranças de IPTU que estão passando aí de 70 mil reais os valores e ela não teria quitado essa dívida não é a primeira vez que a Regina tem esse tipo de problema com o IPTU lá em 2014 também ela teve o mesmo problema com o não pagamento de IPTU e dessa vez é a casa que ela tem lá na casa de veraneio que ela tem em Ilha Bela só isso estaria devendo aí o IPTU dessa residência casinha de veraneio em Ilha Bela ou seja se tá ruim pra Regina Duarte imagina pra nós que não tá tendia pra pagar o IPTU em dia também né se a Regina Duarte não tá em dia e ó dívida alta e mais 70 mil reais a Regina Duarte ainda não se pronunciou nem a Prefeitura de Ilha Bela também ainda não deu nenhum esclarecimento aí se confere esse valor se é isso tudo mesmo o que que aconteceu pra Regina não pagar depois dessa nós vamos fazer uma vaquinha pra ajudar a Regina Duarte vamos embora vamos encerrar então o Gustavo de Júnior vamos claro o show do ano por enquanto tchau pra você tchau Nelly beijo beijo Goiás vamos por lá vamos vamos por lá 5, 4, 3, 2, 1 tchau 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 Tchau, tchau.